A aldeia indígena Krukutu, no extremo sul da capital, foi o palco das comemorações do nono aniversário do CECIS, o Centro de Educação e Cultura Indígena da Secretaria Municipal de Educação. O evento, realizado no final de maio, contou com atividades durante todo o dia. Comidas típicas, artesanato, dança, números musicais e hábitos tradicionais foram enaltecidos e celebrados. O cacique Marcos Tupan destacou a importância do CECIS na manutenção e preservação da cultura indígena. Para nós é visível o fortalecimento das nossas línguas, as práticas culturais, a religiosidade, o meio ambiente. Tem nos fortalecido muito esse contexto, essa discussão junto com os monitores educacionais, que são os próprios indígenas, conciliando as conversas junto com os mais velhos, com os ceramões, para que esse fortalecimento seja permanecido cada vez mais nesse contexto. O coordenador cultural da aldeia Tenondé Porã, Timóteo da Silva, comentou sobre o sucesso dos centros. Todas as crianças da aldeia frequentam esse espaço CECIS, onde eles aprendem sobre a cultura. E já é, por naturalidade, já é passada para as crianças a cultura, sobre conhecimento, sabedoria. Mas com esse espaço ainda teve bastante êxito, porque a gente teve bastante apoio da própria prefeitura, da própria secretaria. A formação dos atuais educadores em professores é o objetivo de um projeto que está sendo desenvolvido pela pasta. A secretaria, ela prepara hoje um projeto de formação inicial dos educadores, para que eles possam se transformar de educadores em professores indígenas, cumprindo a proposta de educação bilingüe, ensino bilingüe, guarani e português, e o material de orientação curricular de educação escolar indígena. No caso, uma orientação didática, que a gente prepara também como material. E todos os projetos dentro do que nós estamos chamando de programa municipal de educação escolar indígena. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto